Uma das questões mais interessantes do ponto de vista conceitual Eu preciso muito que você preste atenção a essa maravilhosa questão Como é que funciona essa questão? Vamos lá comigo Um artesão produz peças ornamentais com um material que pode ser derretido Quando é levado a certa temperatura Uma dessas peças contém uma esfera sólida E o artesão observa que as peças com esferas maiores São mais procuradas E resolve desmanchar as esferas menores Para construir esferas maiores Então ele tem esferas menores Vai derreter para construir esferas maiores Você já deu isso, não é? Para cada oito esferas de 10 cm de raio desmanchada Ele constrói uma nova esfera Então preste atenção Ele vai derreter as esferas menores de raio 10 cm Para formar esferas maiores E ele está usando oito esferas de raio 10 cm Vai derreter oito esferas O raio da nova esfera construída é médio Então o aluno, às vezes, aperreado já marca Ah, é muito fácil, é muito lógico, não sei o quê Galera, não é isso para mim O volume se relaciona com o raio ao cubo Então, não queira inventar nesse tipo de questão O que você tem que fazer, gente? As oito esferas menores Se transformarão em só uma maior Ele diz isso na questão As oito menores se transformarão em uma maior Então, simplesmente, como é que a gente faz essa questão? O volume da nova esfera Da maior Será oito vezes o volume das esferas menores Cada uma com raio quanto? 10 Então, o que você vai fazer? Volume da nova esfera 4π é o cubo sobre 3 R é o raio da nova esfera 10 ao cubo é 1.000 Né? Oito vezes 4, 32 Você entendeu, gente? Volume da nova esfera é só uma Ele diz que é só uma Vai ser obtida a partir das oito Por isso que eu peguei oito esferas de raio 10 centímetros Cortei 3 com 3 Cortei π com π π matou π 3 matou 3 4R ao cubo é igual a 32 vezes 1.000 Fazendo a conta? Opa! Fez de jeito, caramba! Pera aí! 32.000 dividido por 4 32 dividido por 4 Vai dar quanto, meu irmão? 8.000 R ao cubo é 8.000 Pare, 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 pare Pare, pare, agora Pare, pare Carlão, não precisa fazer o cubo, não Vai aprender agora com a Carlão Píctoris Primeiro detalhe importante pra você Como tem 3 zeros Eu vou fazer 8 vezes 1.000 Vem cá Ó 8.000 8 vezes 1.000 Posso fazer isso? Propriedade importantíssima da radiciação Toda vida que você tiver uma raiz, gente Você pode multiplicar os radicais Ou seja, você pode pegar um número E transformar em uma multiplicação de 2 Então me diga 8.000 é 8 vezes 1.000? Ai, Carlão Por que você não fez 4 vezes 2.000? Podia? Podia Mas você não vai atingir seu objetivo Fazendo 4 vezes 2.000 E por que você atinge fazendo 8 vezes 1.000? Por dois motivos Primeiro Que 1.000 3 zeros dentro de uma raiz cúbica Fica 10 Ai, Carlão Mas 2.000 ficaria É verdade O número de zeros Sendo igual ao índice Que vai sair só um zero, gente Então 3 zeros É 10 ao cubo 3 corta 3 sai 10 Agora o detalhe era no 8 Você sabia que a raiz cúbica de 8 é 2? Ai, Carlão Como é que eu faço isso? E a fogueira está querimando Em homenagem a São Julão E o forró já começou Galego Pega 8 E vai dividindo por 2 Uma vez 4 Por 2 Duas vezes Por 2 Por 2 de novo 3 vezes Então 8 é 2 ao cubo Então do mesmo jeito que você pegou 10 ao cubo Cortou 3 com 3 e deu 10 8 é 2 ao cubo Corta 3 com 3 Então vai ficar 2 2 ao cubo Cortou ficou 2 10 ao cubo Cortou ficou 10 2 vezes 10 20 centímetros Qual é a letra? D Então Não esqueça jamais desse detalhe Raiz cúbica O que tiver o cubo Sai de dentro O Capitão Nascimento diz o que? Pega pra sair E aí Tchau